Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, venha no mar Salta a presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais nos esperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer O sonho de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Tão grandes que nem pode imaginar O dia está chegando e eu vou te renovar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu faz pro esperar